No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um modelo da Jeep, aliás estamos falando aí do Compass, a versão topo de linha, que em abril desse ano nós fizemos uma matéria prévia com o executivo da Jeep, para falar aí da novidade, o Jeep Compass Híbrido Plug-in, diferente aí do que nós temos aqui no mercado brasileiro, que tem motor turbo flex ou turbo diesel, esse é um híbrido plug-in, conhecido aí por 4xE ou 4xE, a principal diferença é que esse veículo além do motor a combustão tracionando as rodas dianteiras, ele tem um motor elétrico que traciona puramente as rodas traseiras e pode rodar em modo 100% elétrico, então como a gente já fez um primeiro vídeo explicando a tecnologia, agora nós vamos falar aqui do funcionamento e como é dirigir aqui o modelo híbrido plug-in, recapitulando algumas coisas, o Jeep Compass Forba E ele só está disponível na versão S, a mais completa de todas, não existem opcionais aqui, tudo que a gente vai mostrar para vocês é sério aqui nesse carro, o cliente só consegue escolher mesmo a cor externa e tem um outro detalhe, esse carro não é fabricado no Brasil, como acontece aí com os outros Jeep Compass, por conta disso ele tem algumas diferenças em equipamentos quando a gente compara essa versão S com o Jeep Compass que é fabricado no Brasil, esse carro aqui é mais completo. Tem mais alguns detalhes que a gente precisa ressaltar aqui, por quê? Várias peças nesse carro são pintadas em preto piano, a gente tem aqui a grade aqui na frente, tem aqui os detalhes perto do farol auxiliar e também tem o espelho lateral e o teto pintado em preto piano, mudando aí a cor da carroceria. A gente também percebe que o símbolo da Jeep aqui tem alguns detalhes em azul, justamente por conta dessa proposta híbrida plug-in, também tem outra diferença. O farol aqui é totalmente iluminado em LED, mas ele é diferente daquele farol que a gente tem no Jeep Compass brasileiro, por quê? Para começar ele tem aqui um sistema do tipo projetor, que é aquele que tem a lente para o farol baixo. A gente também tem aqui a luz de pisca em LED, a luz de rodagem diurna em LED e até mesmo o farol auxiliar ali embaixo em LED. E quando você vira o volante e o farol auxiliar está desligado, ele tem aquela função cornering, ou seja, acende o farol auxiliar somente do lado que você está virando o volante. E por fim, um outro detalhe muito importante, que só essa versão do Jeep Compass tem o sistema de câmeras 360. A gente consegue ver uma câmera aqui na frente, que trabalha em conjunto com as câmeras sob os espelhos laterais e a câmera traseira para ter a imagem 360. Quando o assunto é assistência, o carro também é bastante completo. Como acontece nas versões mais equipadas do Jeep Compass do mercado brasileiro, aqui também. Tem um radar frontal, que a gente consegue ver um quadradinho ali no para-choque e aquele radar trabalha em conjunto com a câmera instalada ali no parabresa. Então aqui você tem controle de cruzeiro adaptativo com a função stop and go, aquela que o carro para completamente e se o carro da frente rapidamente sair, ele já inicia o movimento. Se não, se dá um toque no acelerador, ele reestabelece. Tem um sistema de aviso de saída de faixa com permanência, atuando sobre o volante, inclusive. Ele é bem configurável através da central multimídia, onde você consegue definir aí a sensibilidade de atuação. E temos também aqui o sistema de auxílio de estacionamento semiautomático, né? Por conta disso, quatro sensores aqui na frente, quatro sensores lá atrás e mais dois sensores de cada lado do carro, que é o sistema que ajuda a manobrar o carro para colocar ele em vagas. Aqui pelo lado tem algumas coisas para a gente destacar. Eu vou começar falando aqui das rodas, que são aro 19 polegadas em liga leve e pintadas em preto piano. Rodas, calçadas com pneus 2, 3, 5 de largura, perfil 45. Uma medida até que relativamente esportiva, né? Para um carro dessa categoria aqui. Outro detalhe, entre eixos exatamente igual ao do Compass que a gente já tem aqui no mercado brasileiro. Suspensão dianteira totalmente independente do tipo McPherson, igual ao que a gente tem aqui no Compass brasileiro. Porém, aqui atrás tem uma diferença na suspensão. Ainda que o Compass brasileiro também tenha uma suspensão independente, essa daqui precisou ficar um pouco diferente, porque tem um motor elétrico ali no centro do eixo traseiro, né? E por conta disso, a suspensão teve que ganhar alguns ajustes. Ela continua sendo uma Multilink totalmente independente, porém, ela é específica aqui desse carro. Como nós temos um carro híbrido plug-in, ele tem duas portinholas aqui atrás, uma de cada lado. Do lado direito é o acesso do tanque de combustível. E do lado esquerdo, quando você abre aqui, você tem aí a tomada do sistema elétrico, que quando a gente tira essa capinha, a gente consegue ver que é uma tomada AC do tipo 2, ou seja, tomada de corrente alternada. Eu estou destacando isso, porque você que já assistiu outros vídeos aqui no canal, percebeu que em carros 100% elétricos, existe uma outra conexão aqui, que é a conexão DC. Então, além de ter a conexão AC, tem a DC. Aquela conexão DC é para alta capacidade, é o sistema de corrente contínua. Mas por que que esse carro aqui só tem AC do tipo 2? Porque na verdade, ele não precisa do sistema DC. A bateria aqui é de 11.4 kWh. Só que essa bateria pode ser recarregada até numa potência de 7 kWh. Então, quando você conecta um carregador que tem essa potência aqui, ele precisa de, no máximo, uma hora e meia para carregar completamente a bateria. E mesmo quando você usa o carregador portátil, aquele que vai na tomada de 220, que tem muito menos potência, se você deixar aproximadamente 5 horas, ele carrega completamente a bateria. Portanto, não há necessidade da conexão DC de alta capacidade. Aqui pelo lado, a gente pode destacar mais algumas coisas. Sistema de chave presencial, né? Então, se o carro estiver trancado, você só coloca a mão aqui na maçaneta. Para trancar o veículo, aperta aqui o botãozinho, ele tranca o carro, inclusive, e rebate ali o espelho. Então, ó, colocou aqui a mão na maçaneta, ele destranca. Aliás, aqui o espelho lateral, como vocês estão vendo, ele tem o repetidor de seta incorporado. Tem também aquela câmera aqui embaixo para o sistema de visão 360 graus. Ele tem o alerta de ponto cego e até mesmo a função para desembaçar o espelho. Aqui atrás a Jeep poderia ter caprichado um pouco mais, pelo menos no sistema de iluminação. Por quê? Iluminação LED somente aí na lanterna. Por quê? Luz de freio, luz de pisca, luz de ré e até mesmo a iluminação de neblina, totalmente lâmpada incandescente, né? Uma versão especial como essa. Poderia ter uma iluminação full LED aqui atrás, como acontece lá na frente. Em matéria de assistência, temos aí os sensores de estacionamento, temos a câmera de ré. E outro detalhe, né? A tampa do porta-malas aqui tem acionamento elétrico para aumentar aí a comodidade. E como é esse compartimento aqui? A Jeep fala em 420 litros de capacidade, só que como a gente já sabe, litros líquidos, não é aquela medição em VDA que dá uma ideia mais real da capacidade. O que eu posso dizer é que não é um porta-malas tão grande assim. E a gente nota algumas diferenças, né? Para o carro que a gente conhece no mercado brasileiro. Para começar, aqueles ganchinhos que a gente tem o outro Compass para pendurar sacolinhas de supermercado nas laterais, aqui nós não temos. O que a gente tem aqui é uma tomada 12 volts desse lado, tem também esses ganchos na parte inferior para você poder comprar aquela rede organizadora para as coisas não ficarem rolando. E tem também ainda iluminação. Mas eu vou dizer para vocês, é até um compartimento bastante simples. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, como vocês estão vendo, não tem nenhum dispositivo para prender ele aqui na parte superior, a gente encontra o estepe, que inclusive é aquele estepe mais fino para utilização temporária. Motorização aqui é bastante parecida com aquela que a gente já conhece no Jeep Compass Turbo Flex. É um motor T270, porém não é exatamente igual. Também temos aqui um motor 4 cilindros, 1,3 litros turbo com sistema de injeção direta, o comando com o sistema multi-air 3, aquele que controla com muita precisão as válvulas de admissão, tanto na abertura, o quanto que a válvula abre e também o tempo de abertura da válvula, se ela abre antes ou abre depois. Torque máximo aqui, exatamente igual o que a gente conhece no mercado brasileiro. 270 Nm ou 27,5 kgfm, torque máximo a partir de 1.750 rotações. Agora, como esse carro é fabricado na Itália, esse motor não é flex, ele é puramente a gasolina. Portanto, a potência máxima é um pouquinho menor, é de 180 cavalos. E esse motor aqui está acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas. E lembrando, esse sistema aqui, a combustão, ele traciona somente as rodas dianteiras. Mas como esse carro é um híbrido plug-in, tem diferenças. Aqui na frente, ainda que bastante parecido ao nosso, a gente consegue ver, por exemplo, esses cabos laranja, que é justamente o sistema híbrido, ou sistema elétrico de alta tensão que o carro acaba tendo de diferente em relação ao modelo que a gente já conhece. E aí, quais são as diferenças? Esse carro tem uma bateria de alta capacidade, que traciona um motor traseiro, que está apenas no eixo traseiro. Esse motor, ele tem aí uma potência que equivale a 60 cavalos, mas ele é um motor que também consegue entregar um torque de 250 Nm. Então, quando a Jeep fala desse carro, ela fala que tem uma potência combinada de 240 cavalos. Entretanto, ela não dá o número do torque combinado. E isso deve ter uma explicação que é mais ou menos assim, pessoal. Esse motor aqui, ele trabalha numa faixa de velocidade maior, tanto é que esse carro vai até 206 km por hora. Porém, o motor elétrico traseiro só consegue tracionar o carro em modo puramente elétrico até em torno de 130 km por hora. A partir daí, ele não tem muita atuação. E é exatamente por isso que você não consegue somar os torques de forma aritmética sempre. Se você teve a curiosidade aqui de abrir o capô, viu que o carro tem aqui uma bateria de 12 volts. Aliás, é uma bateria igual a todas as outras, aquelas que a gente costuma ver em carros a combustão. A função dessa bateria estar aqui é porque ela precisa alimentar o sistema elétrico convencional do carro. Então, nós estamos falando aí de central multimídia, de painel, acionamento dos vidros, ou seja, todos aqueles equipamentos que a gente já conhece dos carros são alimentados aqui por essa bateria de 12 volts. Mas o carro tem um outro sistema elétrico, que é justamente aqueles cabos laranja. Esse sistema elétrico trabalha aí com uma tensão muito maior, 400 volts. E ele está ligado a uma bateria muito mais potente, de 11,4 kilowatt hora. Ou seja, estamos falando de uma bateria com mais de 11 mil watts. Essa bateria tem duas funções. Para começar, ela é ligada a um motor puramente elétrico que vai ali no eixo traseiro e também no sistema de ar-condicionado do carro. Como aqui nós temos um carro híbrido plug-in, durante muito tempo do seu funcionamento, ele está com o motor a combustão desligado. E a gente sabe que o ar-condicionado convencional fica ligado no motor a combustão convencional. Se o motor está desligado, não teria como funcionar o ar-condicionado. Isso vale também para o sistema de freio. Então ele tem outros sistemas que são apoiados aí nesse sistema de alta tensão, para quê? Para manter o funcionamento dos dispositivos, mas a bateria de 12 volts tem que estar aqui para conversar com o sistema elétrico convencional do carro. Como esse Compass é fabricado na Itália, ele tem algumas diferenças, tanto de equipamentos quanto de acabamento. Vou falar de acabamento. Ainda que seja bastante parecido com o brasileiro, tem algumas coisinhas que diferem. Aqui a parte superior da porta, material suave ao toque. A gente também tem aqui um acabamento em couro acolchoado, ali onde você apoia o braço. Só que quando a gente olha os plásticos aqui da porta, ainda que sejam plásticos duros, você percebe uma qualidade de acabamento um pouco melhor do que aquela que a gente encontra aí no carro brasileiro. E outra curiosidade, ali na porta a gente tem ali o controle elétrico dos espelhos para você fazer o rebatimento, só que olha que curioso, o simples toque para abertura e fechamento só nos vidros dianteiros, os vidros traseiros não possuem essa função de simples toque. Na porta é a mesma coisa do que a gente já conhece, já tem ali espaço para colocar uma latinha ou garrafa e espaço adicional para guardar outros objetos. O banco do motorista aqui forrado em couro e como vocês estão vendo aqui a gente tem ajustes elétricos. tem o lombar aqui e tem os outros ajustes, mas faltou por exemplo aqui uma posição de memória do banco. O volante a gente conta aqui com ajuste de profundidade e altura, igualzinho o compass que nós temos aqui no mercado brasileiro. E aqui falando de painel, a gente também tem aqui acabamento suave ao toque aqui na parte superior, esse couro aqui também que é acolchoado com a costura contrastante, o plástico duro aqui na parte de baixo e um detalhe aqui no meio que faz a divisão, que novamente a gente percebe que esse plástico, por exemplo, é um pouco mais bem acabado do que o que está no carro brasileiro. Aqui ao lado do volante a gente tem mais alguns controles. Os botões aqui para ligar e desligar os faróis, farol auxiliar dianteiro, farol de neblina traseiro, ajuste de altura do facho do farol, que é feito de forma manual e o controle de dimer do painel, deixar mais claro ou mais escuro. Só que nós temos alguns botões adicionais aqui, o primeiro aqui da direita é o botãozinho para abrir a portinhola do abastecimento de combustível líquido. Aí temos mais três outros botões, que são os modos de condução do carro. Você consegue usar ele no modo Hybrid ou modo híbrido, uma junção do motor elétrico com o motor a combustão. Um botão para usar o carro essencialmente no modo elétrico, para você travar o carro na operação apenas elétrica. E um botão e-save, que é o contrário. É um modo para você preservar a bateria do carro usando por mais tempo o motor a combustão. Mas quando a gente for dirigir, vamos explicar tudo isso. Aqui no banco traseiro o espaço é exatamente igual ao Compass que a gente já conhece. Não muda absolutamente nada. Só que a gente tem vários recursos interessantes. Tem alça de segurança aqui no teto, tem ganchinho para você pendurar cabide, tem aqui a luzinha de leitura dos dois lados, tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro, duas portas USB ali, uma do tipo A e uma do tipo C. Você também tem ali uma tomadinha do tipo 12V, aquela que você geralmente usa adaptador para algum tipo de dispositivo eletrônico, e mais uma tomada no padrão de 110V no padrão brasileiro, que é aquele plugue diferente que muita gente não gosta. Agora vou chamar a atenção de vocês aqui para essa parte central, porque quando você puxa ela aqui, ela rebate o encosto da parte central, vocês estão vendo que funciona como um descansa-braço, e tem dois porta-latas aqui. O detalhe é que quando você faz isso, você tem acesso ao porta-malas, então ele abre uma comunicação com o porta-malas. Esse recurso aqui é bem diferente do carro brasileiro, que não permite acesso ao porta-malas e não tem um descansa-braço, digamos assim, tão completo ou tão, digamos, estruturado como a gente vê aqui. E como é essa central multimídia? Bastante parecida a que a gente já viu aí no Compass brasileiro. Inclusive o mapa de GPS embarcado é o mesmo, da TomTom, e a gente tem indicação de trânsito em tempo real. A gente consegue ver aqui as linhas verdes dos locais onde nós temos aí o trânsito. Então se o trânsito fica mais complicado, ele muda a linha para amarelo, para vermelho, e faz essa indicação em tempo real. Bom, também temos aqui o controle do ar-condicionado pela tela da central multimídia, então quando o carro está ligado, além dos botões físicos que você tem aqui na parte de baixo, você consegue controlar o ar-condicionado. Função de mídia, conectividade com o telefone aqui para o Bluetooth. Lembrando, também tem Android Auto e a Poco CarPlay sem fio, né? Configurações do veículo, os aplicativos que você consegue favoritar, né, para ter aí o acesso direto, inclusive essa central é aquela mais avançada, que tem o Alexa em veículo. Já mostramos isso no nosso canal, num vídeo que a gente fez com o Commander Overland. Então as mesmas funções do Alexa em veículo que você viu lá no nosso outro vídeo, está disponível aqui também. Só que como esse carro é híbrido, plug-in, ele tem algumas funções adicionais. Então quando você vê aqui na tela principal, por exemplo, você pode personalizar essas funções como, por exemplo, a indicação aqui de quanto que você vai levar de tempo para carregar o carro, né, então carga até 100%, ele dá indicação se você estiver carregando numa tomada de 120 volts, ou no caso 110, ou até mesmo numa de 220 volts. Você também tem aqui o fluxo de energia, que quando você está dirigindo o carro ele mostra o que que você está utilizando, do motor, da bateria, até mesmo do sistema de climatização que vai pendurado nessa bateria de alta capacidade. E aqui você tem um menu específico para o sistema híbrido, então é aquele mesmo fluxo de energia, você tem aqui um gráfico que mostra como foi o histórico de condução distribuído entre bateria e motor. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai colocando nos dias como você dirigiu. Você tem aqui o agendamento para carregamento, no Brasil isso aqui não faz o menor sentido, mas na Europa, como existem tarifas diferentes de acordo com o horário, você pode programar o carro para só ativar a carga naquele determinado momento específico e você faz isso por aqui. Mas no Brasil não tem muita função. Você tem aqui o sistema e-save, que a gente vai explicar isso quando estiver dirigindo o carro. E aqui um modo que você consegue dizer, no momento do carregamento, se você quer o nível mais alto de recarga ou o nível mais baixo. Então, dependendo da sua instalação elétrica, para você não sobrecarregar a instalação, você tem esse modo aqui. Outra coisa que você tem de diferente aqui, inclusive você consegue ver no menuzinho aqui em cima, é o sistema de câmeras 360 graus. Eu ativei ela manualmente, a gente consegue ver aqui em volta do carro 360 graus e aqui os modos de visão que você consegue escolher. Esse daqui é da parte traseira do carro, com a linha de guia dinâmica, você está vendo aqui tem até o tracejado, caso você tem aí que fazer um alinhamento do veículo. Você tem aqui um modo grande-angular traseiro, grande-angular dianteiro, o dianteiro sem distorção e a câmera de ré tradicional, que é aquela padrão inclusive com o modo de zoom, quando você quer aproximar mais aqui do para-choque, você consegue fazer. Então, essas são as diferenças que você tem aqui na central, por conta do sistema híbrido plug-in e as câmeras 360 graus. Mas, de resto, eu posso dizer para vocês, é exatamente aquela central bastante completa que a gente já conhece do Compass e, inclusive, com a Lexa em vehicle, que são as funções que a gente vê no Commander Overland. Hora de dirigir aqui o Compass 4xE, vamos lá. Para dar partida no carro, chave presencial, apertou aqui o botãozinho, pronto. O carro já está ligado. Como é um carro híbrido plug-in, ele está usando prioritariamente o sistema elétrico do carro, né? Agora, e se eu quiser ligar obrigatoriamente o motor a combustão? Tem algumas maneiras. Uma delas, se você apertar aqui o botãozinho do 4x4 lock, no momento que você aperta, ele já dá a partida no motor. Por quê? Porque o eixo traseiro é elétrico e o eixo dianteiro é a combustão. Então, ligou o 4x4 lock, colocou o carro aqui no estilo de condução Sand & Mud, ou até mesmo colocou o carro no estilo de condução Sport, ele já vai ligar o motor a combustão. Se você deixar aqui no modo alto, depois de um certo tempo que ele ligou o motor, aí ele desliga o motor para economizar combustível e volta aí para o modo híbrido. Então, se você usar essas configurações, obrigatoriamente o carro já vai estar no modo híbrido, né? No caso, o motor a combustão ligado com o motor elétrico. Quando ele perceber que não precisa mais, por exemplo, agora, o que ele fez? Ele já desligou o motor a combustão e deixou o carro apenas no modo elétrico. Outra coisa interessante, com o carro já ligado, vocês estão vendo que o carro está com o motor desligado, mas olha só, o ar-condicionado está funcionando aqui, inclusive, dual zone, o ar-condicionado, então se você quiser aumentar aqui a velocidade, diminuir, ele está climatizando o carro. Mas o que acaba acontecendo aqui, pessoal? Eu não tenho o motor a combustão ligado, então quando a gente vem aqui nos aplicativos ou, por exemplo, aqui na função do híbrido do carro e vê aqui o fluxo de energia, a gente está vendo que a climatização está consumindo ali, ó, um kilowatt, né? Ela está ligada, ela está consumindo da bateria principal. O que mais que a gente pode dizer? Esse painel aqui à frente do carro, ele é parecido com o do Compass que a gente já conhece, mas tem funções adicionais por conta do veículo híbrido. Então aqui, da forma como ele está configurado, lado esquerdo, eu tenho ali todas as autonomias, então eu tenho 46 km em modo elétrico e 260, 214 em modo combustão e 260 total, então a gente tem ali as cores diferentes. Do lado direito, eu tenho o indicador da bateria, né? Vocês estão vendo que ela está praticamente cheia, está com 92%, um pouquinho mais abaixo, eu tenho o indicador ali do tanque de combustível e abaixo do lado esquerdo nós temos ali a temperatura do fluido do motor. E aí a gente tem outras configurações, a gente consegue ver aqui o velocímetro, tem o sistema de assistência à condução que a gente vai mostrar na estrada, tem o computador de bordo mostrando aí a média acumulada, tem esse que mostra funções específicas do carro, né? Como por exemplo, tensão da bateria, temperatura do câmbio, temperatura do óleo, já vimos isso em outros Compass, indicador de pressão dos pneus individual, está aqui também o gráfico específico de autonomia de cada modo, tem aqui o indicador de aceleração e regeneração elétrica, que é específico desse carro, também o indicador de potência de uso do sistema elétrico e tem aqui o modo aonde o carro está sendo utilizado, que é esse botão que tem aqui no console para você acertar os modos. Você também tem aqui o computador de bordo A e o computador de bordo B do veículo. Você também consegue ter aqui a indicação do uso do fora de estrada, quando você está usando, função de áudio, mensagens que eventualmente tem alguma anomalia com o veículo e configurações tanto da tela quanto do veículo. Então a gente vê que é bastante parecido com aquela tela que a gente já tem nos outros Compass, porém aqui com as funções adicionais do sistema híbrido plug-in. Então vamos lá para a nossa manobra. Engatando aqui ré, ele já liga o sistema de câmeras 360 e você pode escolher o modo de visão que você quer. Se eu coloco aqui no grande angular, isso aqui é muito útil para quando você vai dar ré numa via muito movimentada, né? Então você precisa ver os carros se aproximando. Esse mesmo modo você tem aqui na frente também, mas para você fazer uma manobra padrão, esse aqui que tem a visão 360 mais a câmera de ré tradicional vai muito bem. A direção tem assistência elétrica, portanto ela é bastante leve. A gente tem ali a linha de guia dinâmica e o que eu posso já dizer é que temos câmeras com boa resolução. A gente já viu vários carros com câmera 360, mas com baixa resolução, né? Aqui não. Você tem todas as câmeras ali com uma boa resolução. Tem uma árvore ali atrás, eu vou até usar ali o pontinho tracejado. Então você consegue ver que a gente tem aí a indicação muito boa do sistema. Então ajuda e ajuda bastante na hora das manobras. Vamos lá para o nosso teste, né? Tachão e lombada para ver aí como é que o carro se comporta. Lembrando que ele tem também números muito parecidos aos Compass que a gente já conhece. Primeiro aqui nos tachões, para ver até isolamento acústico e conforto. O carro tende a ser confortável, mas não tem nada de diferente do Compass que a gente já conhece. Muito parecido, tanto em isolamento acústico quanto em matéria de conforto. Conforto é bom, isolamento acústico cá entre nós poderia ser um pouquinho melhor. Vamos lá para o nosso teste de lombada, velocidade de 30 por hora que a gente quer ver o limite. Mudou muita coisa aqui no carro? Esse aqui é um pouquinho mais pesado, mas vamos ver se aqui na lombada ele vai bem. 30 por hora, primeira lombada passou bem, não bateu, não raspou, não senti fragilidade do conjunto de suspensão. Até aí muito parecido com o histórico que a gente já tinha desse carro. Vamos ver a segunda lombada aqui, 30 por hora. Também passou bem aqui na segunda lombada, nenhum probleminha. A gente vê que tem um rodar relativamente suave do modelo. Agora o piso desnivelado, acústico e a terceira lombada, vamos lá. Isolamento acústico que a gente já conhece, né? Terceira lombada, 30 por hora. Ó, aqui deu uma pegadinha lá na frente, tá? Nada muito sério, mas raspou um pouquinho. Vamos ver a quarta e última lombada, 30 por hora. Também raspou um pouquinho. Então, a gente vê que apesar dele ter essa proposta aí de SUV, né? A suspensão, em alguns casos, acaba raspando. E isso acaba deixando a desejar para quem, por exemplo, está pensando em fazer uma aplicação fora de estrada. Manobra de fim de rua. Vocês estão vendo aqui que o carro já está alinhado ali com a guia, no pano na posição que a gente sempre usa. E vamos às câmeras 360. Até para vocês terem aí uma noção da manobra que a gente faz. Então, ó, chegou aqui. A gente vira todo o volante. Tem ali a linha de guia que mostra o caminho que o carro vai percorrer. Vamos até encostar ali o pneu na guia. Ó, por essa câmera superior aqui você consegue ver, ó. Nesse ponto, eu tenho 90 graus de curva, né? Em relação ao ponto de partida. Se a gente for até encostar o pneu na guia, ele vira um pouquinho mais. E o sensor de estacionamento ali na frente já detecta o obstáculo. Vamos voltar aqui um pouquinho o carro para poder desvirar o volante com segurança. E agora vamos concluir aqui a nossa manobra para ver o espaço. O mesmo espaço que a gente já conhece do outro Compass, né? Então, assim, saiu um pouquinho aqui deslocado para a esquerda da via. Mas, como esse carro tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e o sistema de câmera 360 graus, moleza manobrar ele, né? Mas a direção com assistência elétrica eu gostei bastante. Mesmo esse carro tendo aí o motor a combustão e o câmbio automático de seis marchas, você tem muito pouca interação com essa parte a combustão do carro, né? Então, você não está em pedal shift aqui no volante, você não tem aí indicador de rotação do giro do motor. Por quê? Porque muitas das vezes que você está utilizando o carro, ele está em modo elétrico, né? Por exemplo, agora, ele acabou de ligar o motor a combustão, por quê? Porque eu estou aqui numa pequena subida e quando você demanda um pouco mais do acelerador, ele liga o motor a combustão para apoiar o sistema elétrico. Então, quando você está em modo híbrido, ele vai fazer essa distribuição automaticamente, entre combustão e elétrico. Porém, eu já notei que esse carro, mesmo no modo híbrido, ele força bastante o modo elétrico. Ou seja, se você estiver andando de forma bastante suave com o carro, ele só vai começar a ligar o motor a combustão quando a bateria ali chega ali na casa dos 50%, 40% ali de, digamos assim, de autonomia, né? Enquanto ela tem carga, ele usa prioritariamente o carro em modo elétrico, ainda que você esteja aqui na função hybrid. Agora nós vamos para a estrada e eu vou aproveitar aqui para mudar o modo de condução para o modo elétrico. Inclusive, eu estou ali no painel com o indicador que mostra quando está sendo usado o modo elétrico ou o modo a combustão. Então, a gente consegue ver o gráfico. Se você está em modo elétrico, ele está usando ali a indicação verdinha para mostrar o quanto que você está usando ou até mesmo regenerando energia. Como eu travei o carro no modo elétrico, vamos ver até onde ele consegue ir com o modo elétrico. Ou se, quando eu faço uma demanda maior, se ele vai ligar o motor a combustão ou se ele vai manter o carro no modo elétrico. Eu estou com a bateria ali boa, né? Eu estou com 83% de bateria, agora 82%. Está dizendo que tem uma autonomia, nesse momento, de modo elétrico ali de 40km. Lembrando, tá? Que essa autonomia de modo elétrico, ela é muito variável. Depende bastante de como você está usando o carro. Então, se você está usando de forma mais suave, ela será maior. Se você andar com o pé embaixo, certamente a bateria vai cair mais rápido, você não vai conseguir fazer os 40km. Senão, depende de como você usa. Mas, de toda forma, olha só. Já estou chegando aqui, quase 90km por hora. Ainda tem o veículo em modo totalmente elétrico. A Jeep fala que a velocidade que você consegue chegar é 130km por hora. Vamos testar. Já chegamos a 110km com o veículo totalmente em modo elétrico. Estou pisando tudo, ó. Chegando agora aqui em 130km. Ainda em modo elétrico. Olha só. Passamos da velocidade, mas agora ele ligou o motor a combustão. Então, quer dizer, ele foi um pouco mais do que o 130km em modo puramente elétrico. Mas, na hora que eu fiz a demanda, ele ligou o motor a combustão. E já mudou aqui o modo de elétrico para hybrid automaticamente. Testando aqui os sistemas de assistência à condução, inclusive no computador de bordo. Temos uma tela que faz as indicações. Primeiro que eu vou ligar é o sistema de permanência de faixa. Ele já deu a indicação ali que o sistema está ativo. E ele já coloca a tela mostrando as barrinhas verdes que o sistema está funcional. Bom, forçando o carro aqui para fora da faixa. Olha lá. Está vendo? Ele faz a correção no volante e dá a indicação no painel. Novamente aqui para o centro da faixa. Lembrando que isso você consegue na central multimídia configurar a sensibilidade e até mesmo a vibração e atuação no volante. Então, o motorista consegue deixar personalizado da forma que quer usar esse assistente de permanência. Além do assistente de permanência, a gente tem também aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Então, você pode programar uma velocidade. Nessa rodovia que nós estamos, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Escolher a distância em relação ao veículo da frente. Você tem quatro níveis diferentes aqui que você consegue escolher. Vou colocar aqui um mais distante. E aí, quando você tem um veículo à sua frente, ele vai reduzir a velocidade para manter a distância que você escolheu. Na hora que você vai para uma faixa que está liberada, ele vai acelerar o carro até a velocidade que está programada. Então, entrou outro carro na frente, reduz a velocidade para manter a distância e vai nesse ciclo. Porém, se você pisar em qualquer momento no freio, o sistema é desabilitado e aí você precisa reestabelecer através do botão do volante. Mas, se você sobrescrever o sistema acelerando o carro, eu vou acelerar o carro. Ele cancela momentaneamente, mas na hora que você tira o pé do acelerador, ele volta a funcionar normalmente. Então, o controle de cruzeiro adaptativo aqui funciona muito bem, lembrando que tem a função stop and go também. Agora, tem outras funções aqui. E se eu quiser usar o limitador de velocidade? Tem também. Então, eu programo uma velocidade máxima e aí eu vou acelerar o carro até essa velocidade. Quando chegar na velocidade de 120, que foi a que eu programei, ele corta o acelerador do carro para respeitar a velocidade. Porém, se você fizer um kickdown, uma situação de emergência, olha só, pisei tudo, ele cancela o limitador, dá a indicação no painel, dizendo que você excedeu a velocidade. Aí, no momento que você volta para a velocidade que você estava e continua acelerando o carro, ele vai respeitar o limitador de velocidade. Agora, e se eu não quiser usar o controle de cruzeiro adaptativo? Se eu quiser usar o controle de cruzeiro normal? Tem também. Esse aqui. Você programa a velocidade e ele vai manter a velocidade que você escolheu, mas ele não vai fazer aquele controle de distância em relação ao veículo da frente, portanto, você vai ter que ficar atento. E aqui também. Pisou no freio, ele cancela o sistema. Aí, você aperta o botãozinho aqui do volante para reestabelecer. Então, você tem aqui o limitador de velocidade, o controle de cruzeiro convencional e até mesmo o controle de cruzeiro adaptativo. Você usa cada um deles de acordo com a preferência e o momento. Bom, pessoal, vamos conferir agora. A gente já rodou aí um pouquinho mais que 46 quilômetros e olha só, o motor a combustão funcionou ali por cerca de 9 quilômetros. Basicamente, usamos a bateria, que agora ela está com 36% de capacidade, dizendo ainda que tem mais 16 quilômetros em modo elétrico. Mas a média de consumo ainda nem conseguiu ser aferida, né? Estamos com mais que 50 quilômetros por litro. Vamos andar mais um pouco e ver como é que fica. Chegamos aqui no posto de gasolina em Sorocaba e vamos conferir, rodamos 89 quilômetros. Em modo totalmente elétrico, nós rodamos 56.4, usando o motor a combustão, 32.7. Está dizendo que a média foi de 30.5 quilômetros por litro. Então, agora o que a gente vai fazer? Abastecer o carro e ver se efetivamente o computador de bordo está preciso. Bom, pessoal, abastecemos aqui o carro e entrou na bomba 2.53 litros. Mas quando a gente faz a conta ali de dividir 89 por 30.5, deveria ter entrado 2.92. Ou seja, o computador de bordo está até marcando a menos do que deveria. Ou seja, a média do carro foi ainda melhor do que efetivamente o computador de bordo está marcando. De toda forma, a gente vê que o sistema é extremamente eficiente. Agora a medição vai ser diferente, porque a gente está ali com 283 quilômetros de autonomia no modo combustível, né? E o que eu fiz aqui? Eu zerei o marcador depois que o carro foi abastecido. Então, nós vamos fazer a média sem o uso da bateria, para a gente ver justamente como é que fica. E para isso, eu vou fazer uma viagem daqui de Itu até a cidade de Indaiatuba. Vamos ver, provavelmente essa média vai mudar bastante. Bom, estamos chegando aqui no nosso destino Indaiatuba, vamos conferir como é que ficou a média. Olha só, o trecho que a gente não tem o apoio da bateria elétrica, que a gente usou ali 42.6 quilômetros do modo combustão e apenas 12.9 do modo elétrico, porque ainda que não tenha bateria, você tem um restinho de energia e o carro funciona como um híbrido. A gente tem uma média menor, né? 14.8 quilômetros por litro. Agora, vamos ver a média acumulada do trecho que a gente usou com bateria e esse trecho agora. Se a gente considerar aí o trecho total de quase 145 quilômetros, aí a gente tem 21.6 quilômetros por litro. Ou seja, para você ter a média boa, você tem que estar sempre usando a bateria. Mas quando você não usa a bateria, aí a média já fica mais próxima de um carro a combustão, ainda que ela seja um pouquinho melhor. Fazer o nosso teste de 0 a 100, primeiro eu vou usar o modo alto, normal, sem o modo esporte para ver como é que o carro se comporta. Vamos lá? Acelerando e saindo. Já vê que o motor a combustão já liga rapidamente, né? Para ganhar um pouco mais de desempenho. E olha, conseguimos um número relativamente alto em relação ao que a Jeep declara, 8.56 segundos. Agora já com o veículo em modo esporte. Vamos lá? Ah, a combustão já está ligada, vou acelerar e vamos sair. Isso aí deu um pouco mais quente, né? A gente percebe isso. E aqui a gente já consegue um 0 a 100 bem melhor, 7.26. Como vocês viram, o consumo está diretamente ligado ao estado da bateria. Então, quando a Jeep fala que esse carro tem um consumo no ciclo urbano de 25,4 km por litro e o ciclo de estrada de 24,2 km por litro, ela parte do princípio que a bateria está completamente carregada e que o carro vai ter um ciclo de uso, depois ele vai parar, vai carregar novamente a bateria e vai fazer novamente esse ciclo. Portanto, quando a gente considera a bateria carregada, vocês conseguem ver que ele consegue fazer médias muito boas. Às vezes, até mesmo melhor do que essa declarada aqui pela Jeep. E no caso mais extremo, quando você está usando o carro dentro de uma área urbana, ainda que esteja no modo hybrid e a bateria esteja completamente carregada, ele praticamente não vai usar o motor a combustão. Mas, quando a bateria não está carregada, a média de consumo dele fica muito próxima aí do outro Compass. Um pouquinho melhor, porque como ele tem um sistema híbrido, toda vez que você tira o pé do acelerador, o carro acaba desligando o motor a combustão e regenerando um pouco de energia. Então, ele consegue ter uma média melhor. Mas, tudo vai depender do estado da bateria. Portanto, se você quer ter essa média aqui que a Jeep está dizendo, é muito importante. Ter a bateria carregada e rodar, no máximo, trechos de até 120 quilômetros. Aí você consegue fazer muito próximo dessa média da Jeep declarada, tanto em circuito urbano, quanto em circuito rodoviário. Outro ponto que gerou muita polêmica. Quando a Jeep apresentou esse carro aqui para os jornalistas no lançamento, ela disse que esse carro tinha uma autonomia em modo híbrido de 927 quilômetros. E claro que isso deu problema, né? Por quê? O tanque de combustível desse carro tem apenas 36,5 litros. Como é que você vai ter uma autonomia de 900 quilômetros com 36,5 litros? Como eu mostrei aí no teste de consumo, tudo depende de como a bateria está. Porém, imagine que você abasteceu completamente o tanque desse carro, carregou a bateria e foi fazer uma viagem para o Rio de Janeiro aí sem parar com o carro. Você vai conseguir a média de 25,4 quilômetros por litro? Efetivamente não, porque depois que a bateria terminar, a média de consumo desse carro vai cair bastante. O que eu posso dizer para vocês é que numa situação como essa de usar o tanque e a bateria de uma vez só, você vai conseguir fazer aí uma média de aproximadamente 550 quilômetros, usando todo o tanque e usando aí toda a bateria sem parar para recarregar. Então, aquele número que a Jeep deu, mais uma vez, é considerando que você faça um trecho, carregue a bateria, faça mais outro trecho e carregue a bateria. Aí sim você consegue chegar naquele número muito generoso. Mas se você fizer tudo numa tacada só, aí eu digo que a média de consumo desse carro aqui num tanque final mais a bateria final vai ficar ali na casa dos 16 quilômetros por litro. Um ponto que a gente não pode deixar de citar. Esse veículo também tem a plataforma Adventure Intelligence. Inclusive, já temos matéria completa no canal explicando como funciona. Mas pelo fato dele ser um híbrido plug-in, a plataforma tem algumas coisas a mais. Como por exemplo, você consegue ver aqui qual é o nível tanto do tanque de combustível que a gente já tinha aí para os carros puramente a combustão, mas você consegue ver o nível da bateria. E isso é muito legal, porque quando você deixa o carro carregando em algum lugar e você quer saber se o carro já carregou ou não, você pode consultar a plataforma Adventure Intelligence que ela vai te mostrar. Outra coisa interessante. Aqui embaixo, de onde tem a indicação do tanque de combustível e da carga da bateria, tem uma opção onde você clica aqui e aparece os pontos de recarga mais próximos de onde está o veículo naquele momento. Dessa forma, fica fácil você conseguir chegar nesses pontos. E tem mais algumas outras pequenas diferenças. A gente já tinha aí, por exemplo, o processo de climatização do veículo. Mas aqui, além de ter essa possibilidade, então, você programa o carro através da plataforma para numa determinada hora ele ligar a climatização. Seja ou para esquentar, no caso de uma região fria, ou esfriar o interior do carro, no caso de uma região quente. E tem mais uma outra coisa legal. Você consegue, pela plataforma, programar o horário de carregamento. Então, como é que funciona isso? Você chega em algum lugar, coloca o carregador, mas você coloca aqui que não é para carregar naquele horário. É para começar a carregar a partir de um determinado horário. E aí ele vai respeitar esse horário de carregamento que você consegue fazer isso. E até mesmo escolher o nível de recarga, o nível 1 ou o nível 2. Assim, você tem toda a informação que você já tinha do Adventure Intelligence, porém, agora alinhado a essa questão de eletrificação. Sistema de som também é uma coisa que a gente precisa fazer uma observação especial nesse carro. Infelizmente, no YouTube, a gente não consegue mostrar a qualidade do sistema. O que eu posso dizer para vocês? Esse carro vem importado da Europa. O sistema de som dele é da Alpine. E aí já tem uma diferença grande. Porque, normalmente, quando a gente vê compas aqui no Brasil com o sistema de som assinado, a gente vê o sistema de som da Beats. E, olha, não é tudo igual. Por quê? O mercado norte-americano, que é onde a gente recebe a maior influência aqui no Brasil, normalmente o cliente lá gosta de um som com reforço de grave mais intenso. Daí até a fama do sistema de som da Beats. Já o sistema de som da Alpine, ainda que tenha caixa de subwoofer no porta-mala, ele é um som que você tem melhor definição sonora. Ou seja, você escuta mais as outras frequências, né? As frequências médias e frequências agudas, além do grave. Então, aqui você tem um som com mais definição sonora. Não é aquele som de batidão, mas para quem gosta de qualidade, é muito interessante. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma pequena crítica ao sistema de som. Não só desse Compass, mas de outros carros da Jeep que a gente tem no mercado brasileiro. Quando a gente encontra modelos da marca com sistema de som assinado, apesar deles até oferecerem sistema surround, som, modo que virtualiza, deixa aquele som mais espacial, uma coisa que eu sinto muita falta é um equalizador gráfico com mais bandas. Nesse carro e vários outros da Jeep que eu já vi sistema de som assinado, você tem um equalizador de apenas três bandas. Poderia ser um equalizador de cinco, sete ou até mesmo nove bandas. Afinal de contas, isso aí é uma programação eletrônica. E uma central multimídia como essa, certamente aceitaria esse upgrade sem muitas dificuldades. Mais um ponto que a gente tem que considerar aqui. Como é que funciona a garantia desse carro? Pois bem, a garantia do veículo é de três anos, como normalmente a gente vê aí nos veículos no mercado. Porém, o sistema elétrico de alta tensão que compreende a bateria de alta capacidade mais um motor de tração elétrico, esse sistema tem uma garantia aí de cinco anos. E eu estou destacando isso porque quando a gente vê outros carros com tecnologia híbrida ou híbrida plug-in, geralmente o sistema elétrico tem uma garantia de oito anos. Aqui, por exemplo, então, a Jeep está dando uma garantia menor do que normalmente a gente vê no mercado para veículos eletrificados. E então, vale a pena ter um carro desse na garagem? A gente precisa saber o preço dele. E não é nada convidativo. R$ 350 mil aqui nesse modelo. Se você pensa assim, mas quanto que eu preciso rodar para compensar ter um Compass desse, em vez de, por exemplo, um Compass Turbo Diesel? Que aí o Compass Turbo Diesel vai ter quase a mesma coisa desse carro em matéria de tração, não vai ter um desempenho tão bom quanto esse, vai perder aqui alguns equipamentos, mas, digamos assim, vai ter uma entrega parecida. Pois bem, a diferença de preço que você tem de um Compass Diesel para esse daqui é muito grande. Então, você tem que aí, digamos assim, rodar mais que 10 anos para conseguir compensar a diferença de preço no consumo do combustível. Então, matematicamente, um veículo como esse ainda não fecha a conta no Brasil. Então, por que ter um carro desse? Sobretudo porque ele é um carro diferenciado em matéria de tratativa, também é um carro que pensa um pouco mais na questão de sustentabilidade de emissões e está alinhado com o futuro. Até por conta disso, o volume de vendas desse carro é muito pequeno. A Jeep traz poucas unidades para o Brasil. Tão poucas que não são todas as concessionárias Jeep que comercializam esse modelo aqui. E o seguro, como é que é? Pois bem, mais uma vez consultamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para entender o seguro de um Compass híbrido plug-in. E olha só, pessoal, a gente sempre fala que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre do perfil da pessoa que contrata em relação ao carro, né? Se mudar o perfil do utilizador, também muda o preço do seguro. A gente conseguiu várias companhias que toparam fazer o seguro do carro. Agora, a melhor condição, a condição mais acessível foi a seguinte. Preço do seguro, 15 mil reais. E a franquia já reduzida em 50%, 14 mil reais. Então a gente consegue ver aqui que seguro e franquia de um Compass híbrido plug-in não é barato. Antes de encerrar esse vídeo, uma observação. Eu fiquei com esse carro um período menor do que normalmente eu fico com outros veículos. Por conta disso, eu não consegui fazer coisas como, por exemplo, um teste de 4x4, que eu gostaria muito de ter feito. E até mesmo um comparativo desse carro aqui versus um Compass diesel. Até gostaria de fazer isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês querem ver esse vídeo aqui no canal, mostrando o 4x4 desse carro. E até mesmo essa correlação em relação a uma versão a diesel, por exemplo. Então, por favor, deixe aí o seu comentário no canal. Porque se tiver bastante gente querendo ver isso, eu vou falar com a Jeep novamente para pegar o carro e fazer uma matéria mais compreensiva. E para a gente fechar aqui, se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Porque, afinal de contas, matérias detalhadas assim, vocês já sabem. Só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do ComprecarTV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo o Comprecar. Acesse Comprecar.com.br Comprecar